De cima, podemos ver o tamanho da destruição em Novo Hamburgo. Em algumas partes do município, a água ainda não baixou, e em outras, muito entulho e sujeira. O comandante do Comando Conjunto da Operação Taquari 2, General Hertz, sobrevoou as áreas com a prefeita do município. Já em Canoas, é de dentro da viatura Cinco Tom do Exército Brasileiro que temos a dimensão dos estragos nas ruas e residências. Quem perdeu tudo, começa a voltar para casa e iniciar a limpeza dos imóveis, como a dona Ana, que com 48 anos, nunca viveu algo parecido. Uma vida inteira a gente zoar para conseguir adquirir as coisas, para chegar e ver tudo daquele estado, é triste, é triste, mas o que motiva nós é a fé. Com caminhões, blindados e botes, os militares transportam os moradores pelas ruas alagadas, em um trabalho que segue durante o dia todo. Um bom trabalho para vocês e agradecer muito o Exército. É de coração mesmo, sendo que isso é uma missão, a gente veio para cá, mas a gente veio porque quis. A gente não foi obrigado, a gente veio porque quis para ajudar a população do Rio Grande do Sul. Outro trabalho importante para o retorno da rotina é a organização e desinfecção de espaços essenciais para a sociedade. No total, até o momento, 38 escolas e 7 unidades de saúde já foram limpas pelo Exército. A unidade CERN, no bairro Harmonia, passou por quatro fases de limpeza. Os materiais utilizados no local, uma limpeza mais pesada com os caminhões tanque e água, equipamentos especializados para tirar toda a sujeira e uma limpeza técnica com a desinfecção. Bom, ao chegarmos aqui, essa unidade estava tomada por água. Basicamente, nós tínhamos água acima de 1,90m. Havia muita lama, muitos equipamentos haviam sido destruídos e, por força da água, eles simplesmente moveram e estavam tomadas portas fechadas. Alguns problemas na parte elétrica, alguns problemas na parte hidráulica e, praticamente, toda a frente tomada por muita sujeira, inclusive a rua, e dificultando até o acesso à unidade. Desde o início do mês, as tropas da 5ª Divisão de Exército de Santa Catarina e Paraná atuam em canoas, em um trabalho de ajuda humanitária sem data para terminar. Nós estamos, justamente, terminando a fase de estabilização, em que os serviços públicos estão sendo restabelecidos. Não falta água, nem comida, nem medicamento para ninguém, então isso é uma coisa muito positiva. Nesse final da estabilização, e seguindo para a reconstrução, o que mais se sente necessidade lá é a remoção de escombros, de entulho. É você mesmo disso, vamos ficar até o fim, fazendo essas atividades, em benefício direto da população. Obrigado. 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 Obrigado.